Se alguém tiver um carregador, pelo amor de Deus, empresta pra mim, eu vou explicar Meu celular tá quase morrendo, 3% E eu só sobrevivendo, não ligando, mas querendo Não sei se eu fico de boa ou ligo pra essa pessoa que atende Chama e quando apaga a chama nem me atende E faz pouco caso com o nosso caso Alguém aí me empresta um carregador, porque tá foda carregar sozinho essa dor Bebi não ajudou, DG não ajudou, fui pedir pra voltar, bateria acabou Meu celular tá quase morrendo, 3% E eu só sobrevivendo, não ligando, mas querendo Não sei se eu fico de boa ou ligo pra essa pessoa que atende Chama e quando apaga a chama nem me atende E faz pouco caso com o nosso caso Alguém aí me empresta um carregador, porque tá foda carregar sozinho essa dor Bebi não ajudou, DG não ajudou, DG não ajudou Fui pedir pra voltar, bateria acabou Alguém aí me empresta um carregador, porque tá foda carregar sozinho essa dor DG não ajudou, DG não ajudou, DG não ajudou Fui pedir pra voltar, bateria acabou Fui pedir pra voltar, bateria acabou